Boas malta do Aço, bem vindos a mais um vídeo, pá desculpem lá estar o carro a trabalhar e aqui o AC, possivelmente vocês estão a ouvir a ventilação, mas é que está um calor dos diabos e eu não conseguia estar a gravar aqui de outra maneira sem ser com o AC a funcionar, está mesmo muito hot, mas o que é que eu vos trago hoje? Para já trago-vos uma caixa de um filtro de ar, de um cup ou de um 16GT, que será a Memchose, que era a minha, era a do meu carro, que vinha instalada aqui, esta peça já vinha colada, esta peça parte-se muito com a vibração, com as temperaturas e eu gosto das coisas à maneira. Também estava aqui instalada, mas entretanto eu parti mais sem querer, mas já estava muito instalada esta caixa e eu arranjei uma original novinha para substituir por esta velha. E vocês perguntam, mas porquê é que não metes logo uma pava? Ah, perguntei-me lá. Não. Eu resolvi usar um sistema diferente e vou usar o chamado KN de caixa, que é este filtrozinho que está aqui e está aqui dentro. Aqui possivelmente traz um autocolante e um manual e isso tudo, traz aqui um autocolante, um folheto e essas coisas todas. Porquê é que eu vou usar este filtro e não a pá, chamada pá? Como vocês sabem, o cup é um carro muito badalado nas corridas, nas provas, resumindo, é um carro muito fiscalizado. E eu disse e repito, eu neste cup quero fazer um street legal, quero melhorar o carro em travagem, em curva, em potência, mas mantendo os padrões, deixa-me baixar aqui a ventilação, mantendo os padrões originais do carro e que mantenha o carro o mais dentro da lei possível. Há sempre uma coisinha ou outra que já vai da boa vontade os seus agentes, mas eu vou tentar manter o carro melhor, mas mantendo os padrões de origem. Como tal, eu vou melhorar o sistema de admissão sem usar as típicas pás. A caixa do filtro dar é assim, o filtro dar é este, de origem, se vocês o tirarem e fizerem assim, parece um acordeon, ainda conseguem ganhar uns trocos aí na alguma piadeira ou na alguma estação de comboios ou de caminete, ainda conseguem se calhar ganhar uns trocos a tocar acordeon com filtro. Mas o que é que eu vou fazer? É claro, estou sempre a apalhebrar. O que é que eu vou fazer? Esta não vai ser nesta caixa, mas eu vou colocar na minha caixa de ar o filtro, que vai ficar assim. Eu não vou tirar do saco porque ele traz um género de gordura para quando for instalado. Eu não vou instalar já, 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 como tal eu não vou tirar do saco. Vou colocar assim. Depois, possivelmente, em vez de ir buscar o ar àquelas caixas todas que o carro tem, possivelmente desencaixo só esta parte de baixo e faço uma puxadazinha. Não estou a infringir a lei, apenas estou a melhorar a minha admissão. E vai ser este o sistema que eu vou usar. Não vou usar este filtro, mas vou usar este. Vai ficar este pack. Malta, espero que tenham curtido. Ah, este filtro eu comprei no ebay. Eu vou deixar o link na descrição, para se vocês quiserem me mandar vir. Eu mandei vir este filtro do ebay. Ficou mais barato, que cá, às vezes, as empresas destas coisas de performance esticam-se um bocado. Como tal, eu comprei no ebay. Fiquem bem. Subscrevam, partilhem. Na descrição vai estar as redes sociais. O meu Facebook, o meu Instagram. Vai estar também o e-mail, se quiserem pedir t-shirts de apoio ao canal. Que ficam muito bem, assim nos bíceps. Fiquem bem. Subscrevam, partilhem. E quando eu tiver mais material do cup, eu mostro. Está malta? Gá!